Olá, tudo bem? Você deve estar lembrado que na nossa outra aula a gente trabalhou os artigos. Você deve ter revisado, deve ter estudado aí durante esse período e agora nós vamos trabalhar em eufonia. Vamos puxar um pouquinho lá do português como a gente fez na nossa outra aula. Se eu falar assim para você, eu vi ela, eu amo ela, fica agradável de ouvir isso? Amo ela, vi ela, é meio estranho, não é? Então, a gente faz uma modificação para não ter esse som ruim. O nome desse som ruim aí é cacofonia. Caco vem de mal, fonia, som. No espanhol, nós também temos esse probleminha de mal som. E no espanhol é chamado de eufonia. Mas o que o espanhol faz? Já corrige. O que ele faz? Trabalha com o eu, que é bom, e fonia, que é som. Então, eles vão direto para o bom som. Então, é a mesma questão da nossa cacofonia, só que nós vamos trabalhar com eufonia. A eufonia, ela trabalha com questões gramaticais. Nós temos três regrinhas de eufonia. Uma relacionada com artigo feminino, que é o nosso assunto da aula passada, e duas relacionadas com conjunções. Duas regrinhas relacionadas com a conjunção. Uma conjunção Y e a outra a conjunção O. Conjunção Y substitui o nosso E do português. E a conjunção O, o nosso O. Vamos por partes, então. Começando com a regrinha do artigo feminino. Se eu disser assim para você, Lá, água, esbuena. Isso é agradável de ouvir? Da maneira que eu falei para você, sim. Você deve ter pensado, puxa, não tem problema nenhum. Lá, água. Mas no nosso dia a dia, a gente falaria Lágua ou Lágua? A gente acabaria unindo o Lá com o Lá do Água e falaria Lágua. Uma única palavra. Para que isso não aconteça, a gente vai mudar esse Lá, esse artigo feminino, para Il. Então, ficaria Il Água es buena. Aí você vai dizer assim, mas sempre eu faço isso? Sempre que uma palavra começar com A, eu faço isso? Não. Nós temos aí que respeitar algumas questões. Quais são as questões que eu tenho que respeitar? Água. Eu vou usar água de exemplo. Água é um substantivo. Então, primeira coisa, a palavra tem que ser um substantivo. Água é feminino ou masculina? Se você reparar, é uma palavra feminina, porque a gente fala Água es buena. Então, eu tenho a palavra buena que faz a concordância. Então, é uma palavra feminina. Então, olha lá, duas questões que eu já tenho. Substantivo feminino. Água. Singular ou plural? Singular. Muito bem. Então, quando você tiver o substantivo feminino singular, e o detalhe muito importante, essa primeira sílaba da palavra, ela tem que ser um A ou um H-A tônico. Então, nós vamos ter um substantivo feminino singular, começado com A ou H-A tônico. E diz, ou pensa aí, qual é a sílaba tônica de Água? Muito bem. É o Água. Vou te dar outra palavra. Ambre. Ambre é fome. Am. Isso, muito bem. Am é a sílaba tônica. O Á é a sílaba tônica. Então, em comum, todas elas são substantivos, começados com A ou H tônico, feminino, e que estão no singular. Todas essas palavras vão usar o artigo EL. Então, vai ser EL ADA, EL AMBRE, EL ÁGUA. E o resto da concordância fica igual como se fosse feminino. EL ADA ES BUENA. LA ÁGUA ES SALUDABLE. Então, a concordância, o EL BUENA, sempre no feminino com essas palavras. Aí, e se eu quiser passar para o plural essas frases? Vamos pegar aquela frase que a gente estava usando? LA ÁGUA ES BUENA. Eu vou passar para o plural. Primeiro, eu tinha problema de eufonia. Então, ficou EL ÁGUA. Agora, quero passar para o plural. Eu posso dizer LAS ÁGUAS SON BUENAS? Posso sim. Você deve reparar aí que a gente tem um S intercalando o A do LÁ e o A do ÁGUA. Então, tem esse S que não deixa com que os dois A's fiquem juntos. Então, no plural, você vai ter LAS ÁGUAS SON BUENAS. Então, vamos dar uma resumida aí na nossa regrinha. Primeiro lugar, quando eu tiver um substantivo começado com A, o H atônico, feminino, singular, na frente dele, eu vou usar o artigo E. Muito bem. Se esse substantivo estiver no plural, eu uso LAS. Eu uso o artigo plural. Viu como não é difícil? Mas nós temos duas exceçõezinhas aí que eu vou ter que chamar a atenção de você. A primeira exceção é quando você tem nomes de mulheres. Por mais que o nome comece com A ou H atônico, eu sempre vou usar o LÁ, o artigo feminino. Vamos pegar o nome da professora aqui, de exemplo, LÁ ANA. Então, vejam, posso ter sílaba tônica, mas sempre eu vou usar artigo LÁ. LÁ ANGELA. Então, vou usar o artigo LÁ também. Então, tendo nome de mulher, sempre artigo LÁ. Muito bem. Aí você pode pensar assim, por que, professora? Por que eu vou usar esse artigo aí feminino? Ficaria estranho eu dizer, o Ângela veio aqui ontem, o Ana veio aqui ontem. Então, é um artigo feminino que eu devo usar. Segunda exceção. Quando você tiver nomes de cidades, nomes de países. Países, AIA. AIA é uma cidade da Holanda. Então, eu vou dizer LÁ AIA. Sempre com o artigo feminino. Então, nossas duas exceções vinhas da eufonia, do artigo feminino, elas se referem a nomes de mulheres, nomes próprios femininos e nomes de cidades, países. Viu como não é difícil? Isso é muito tranquilo da gente trabalhar. Próxima situação que a gente tem de eufonia. Vai ser a conjunção O. A conjunção O substitui o nosso O. Então, se eu disser assim, sete ou oito pessoas vieram aqui ontem. Então, veja, eu tenho os dois numerais unidos por essa conjunção O. Quando a sequência é primeiro o número 8 e depois o 7, eu digo 7 ou 8. Agora, se eu invertesse isso e dissesse sete ou 8, fica agradável de ouvir isso? Não, vejam que eu tenho dois O juntos. Então, eu tenho que dizer sete ou 8. Então, veja, quando a palavra seguinte começar com O ou H-O, nós vamos mudar aquela conjunçãozinha O que eu tinha para U. É muito simples. Eu tenho que olhar a grafia da palavra que vem na sequência. Se ela começou com O ou H-O, a conjunção passa a ser U. Se ela não tem nenhuma dessas letras, ela continua sendo O. Não é muito fácil? Então, eu tenho que olhar. Grafia O ou H-O, eu uso U. Então, ficaria sete ou oito pessoas. Agora, qualquer outra letra, eu utilizo O normalmente. Não é tranquilo? Só vou dizer mais um detalhezinho. Se você deve estar pensando, ih, lá vem ela com a exceção. Não, não é exceção, não. Quando esses números vierem em forma de algarismo, O, H7, você vai colocar O entre eles e acentuado. Só quando eles vierem por extenso e todas as outras palavras que segue essa regrinha do O e do U. se eles vieram em forma de numerozinhos aí, você vai colocar acentuado. Por quê? Para não confundir com zero, para não parecer que é 800 e 7 ou 700.